Música É uma banda Passando o som Passando o som É som Se não for É mix cega Vai Só passando o som Isso é mais um tamanho Vai lá, desliga Teu somzinho que eu vou Liga meu parido Desliga teu somzinho que eu vou Liga teu somzinho que eu vou É só agora, papai Vai Desliga teu somzinho que eu vou Liga meu parido Desliga teu somzinho que eu vou Liga meu parido Desliga teu somzinho É som Passando o som, papai Vai Vai A novinha senta Orininha senta Oi E a ruvinha senta A galeguinha Saca-se, papai Orininha senta Tchum E nada de namorado O país da Colômbia E o chateu balde novo E o chateu balde novo E o chateu balde novo Nada de namorar O bale da Colômbia Em busca do balde novo Nada de namorar O bale da Colômbia Em busca do balde novo Juntei o balde porra Separei de novo Tô partindo pro Mandela Em busca de um balde novo Separei de novo Tô partindo pro Mandela Em busca do balde novo Eu tô numa dela de copo alto do nada Chegou sua amiga safadora Pau, 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 pau Toma safada Pau, pau, pau Toma no paredão Pau, pau, pau Toma safada Pau, pau, pau Toma safada Pau, pau, pau Toma Samuel Pau, pau, pau Toma safada Pau, pau, pau Pau, pau, pau Toma safada 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 A conta do som Vai, me jogou no atrizar E ainda se envolvendo A dor de papo Com a tarraga pra mexer Também desolvendo E na abratação O cancadão vai te matar Vai, me jogou Me jogou Me jogou Vai, me jogou Vai, me jogou Vou tocar Vai, me jogou Começou agora Se abraziu pra cá Vai, me jogou Começou de paredão, capô Ela abretou no bailão E trouxe o lance pra nós dois fumar Eu tava aqui na lança na mão Abissei a vítima que eu vou machucar Eu tô se enganando todo banho E trouxe o lance pra nós dois fumar Eu tava aqui na lança na mão Abissei a vítima que eu vou machucar Espirulança, a chorrada vai errar Espirulança, a vida é a fim de cantar Espirulança, a chorrada vai errar 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 Eu com aquele lance na mão Abissei a vítima que eu vou machucar Abissei a vítima que eu vou machucar Espirulança, a chorrada vai errar Espirulança, a chorrada vai errar Espirulança, a chorrada vai errar Espirulança, a gente tá a fim de cantar Espirulança, a chorrada vai errar Pega o fim de semana e vai rolar a condição Para a junta de azedo, na frente do paredão Paga de santinho Toma a gaiçosa, toma, toma Pega o fim de semana e vai rolar a condição Para a junta de azedo, na frente do paredão Paga de santinho Toma a gaiçosa, toma, tapa na cara Toma, tapa na cara, toma, tapa na cara Vem fazer Pega o fim de semana e vai rolar a condição Para a junta de azedo, na frente do paredão A sensação é ruim, é poucas palavras O rei, é o rei, é o rei, é o rei, é o rei Toma a gaiçosa, toma, tapa na cara Toma, tapa na cara, toma, tapa na cara Toma, tapa na cara, toma, tapa na cara Sem fazer a posição Toma, tapa na cara, tapa na cara, tapa na cara Toma, tapa na cara, tapa na cara, tapa na cara, tapa na cara Se você sorriu, é poucas horas Toma a tapa na cara, toma a tapa na cara Toma a tapa na cara, vem fazer a posição É poucas horas, vem fazer a posição Paxiú Puxi Puxi Se você sobe Puxi, não sobe Não sobe, não sobe Lá do Maranhão, tamo junto Chega só foi isso que eu vim com o papai Pai Ai meu filho Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer O seu abraço é você que tem O seu beijo é só você que tem Bota bebê, bota bebê, bota neném Se não for você, não vai ser Ei, eu vou a saudade Pela sentadinha que tu tem Bota bebê, bota neném Machuca Bota bebê, bota neném Ei, eu vou a saudade Pela sentadinha que tu tem Bota bebê, bota neném Eu sou você, não sobe Bota bebê, bota neném Maranhão, dá pra sim Vai Só você Continua Meu coração Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer O seu abraço é só você que tem O seu beijo é só você que tem Volta a me ver Eu tô com a saudade Aquela sentadinha que tu tem Volta a me ver, volta a me ver Eu tô com a saudade Aquela sentadinha que tu tem Volta a me ver, volta a me ver Se não for você, não vai ser ninguém Eu tô com a saudade Aquela sentadinha que tu tem Volta a me ver, volta a me ver Se não for você, não vai ser ninguém Eu tô com a saudade Aquela sentadinha que eu tô com a saudade Eu tô com a saudade Aquela sentadinha que eu tô com a saudade Aê! Eu tô com a saudade Aquela sentadinha que eu tô com a saudade Eu tô com a saudade Aquela sentadinha que eu tô com a saudade Eita, moleque! Chama aí! Eu tô com a saudade Aquela sentadinha que eu tô com a saudade Eu tô com a saudade Aquela sentadinha que eu tô com a saudade Aquela sentadinha que eu tô com a saudade Legenda por Sônia Ruberti